e sejam todos bem-vindo galera olha lá o avião lá atrás galera sejam todos bem-vindos para mais uma um vídeo no canal aqui é paulo cardoso falando galera galera hein de óculos top hein galera deixa o like e compartilha que hoje vai ser da hora eu não sei o que vai ser não mas vai ser top olha o caminhão que a gente tá o fh 540 e olha que lindo que ele é galera tá top hein meu deus e olha lá os trator que a gente tá estamos com 3 jundir galera é top demais e olha o farolzinho entendeu é muito lindo hein vamos lá então galera vamos ver o que a gente faz hoje hoje galera é o seguinte hoje nós estamos indo para aracaju com esse caminhão e olha lá jundir é top demais em 4 eixo atrás 4 8 8 eixo galera e olha aqui por dentro e aí é top em estamos no posto aqui em manaus Está pesado Olha lá Olha o avião Aqui é doido para avião Galera O espaço aqui é muito grande É lindo demais Volta Galera, bem vindo ao canal galera. Galera, deixa ai no canto dos comentários ai, para onde você quer uma viagem, ta bom? Galera, hoje nós estamos com o trator Jundir, e esses carrinhos, 30 por hora. Ó, aviãozão, aqui é cheio de avião em galera. Aqui é o pátio da polícia rodoviária, as ambulâncias. Vou ter que estacionar aqui, entregar a nota. Galera, esse aqui galera ó, é o posto fiscal, da polícia rodoviária. Ta vendo ali o pátio deles ali ó, e nós estamos aqui. Olha lá, no posto fiscal. Vamos ali entregar a nota ali ó, ta cheio de polícia aqui galera. E movimento também. Muito movimento. E vamos lá galera, aqui galera, é a Transamazônica. Por isso que ta tudo esse movimento. Por que? Porque aqui não pega balsa. Só pega balsa lá pela outra estrada. Então tem gente que não gosta da balsa, que demora muito. Então eles optam por vim por aqui. Entendeu? Olha lá atrás. Caramba velho. Olha os tratorzinhos. Jundir. Eu não sei galera, o que que vai acontecer nessa, nessa viagem. Mas, ta bem top esse caminhão né. Ó. Galera, aqui é um movimento. Olha só, ele quase some na poeira ó. Olha lá que altura que ta esse caminhão. Galera, eu fui dar um quebra raso aqui uma vez. Quase quebrou o caminhão galera. Eu subi em cima do outro caminhão. Então, pra não acontecer isso. Eu vou de boa. Olha lá o acidão lá na frente. É muito movimento essa estrada ó. Quem gosta de FH galera ó. Esse é o FH. Esse é o FH 700. Ah, eu pensei que era 540. Mas ele é 750. Esse aqui é trucado atrás. Ele tem mais um eixo. Entendeu? E olha lá os caminhão. Os trator. Três Jundir. Do grande. Olha o finalzinho do assunto. Galera, aqui tem duas estradas pra subir. Tem essa que pode ir reto. Você entendeu? E aqui ó. Se você não quiser pegar essa subida ruim. Subida muito forte. Tem aqui pela fazendinha aqui ó. Só que é estrada e chão, é claro. Entendeu? Eu vou por aqui hoje. Pra mostrar pra vocês. Aí ó. É muito grande. Eu ainda não estou acostumado. Então essa é a entrada. Tá bom? Pra vocês verem ó. Olha lá. Onde que passa os caminhão ali ó. Olha lá. Os caminhão vão subir em cima daquele morro lá. E nós. Vamos por aqui. Olha lá. Eles lá em cima. Tá vendo? Lá em cima do morro lá. E nós aqui embaixo. Abaixo. Aí uma fazenda aí. Não sei de quem que é. Aqui a pista é um pouquinho sinuosa viu. Mas. Olha lá. Olha o morro que tinha que subir lá em cima daquelas árvores ó. E nós estamos indo aqui por baixo. De boa galera. Olha só que legal ó. Olha lá. Olha lá o morro lá em cima. Olha lá o morro lá em cima. E o FH aguenta hein galera. Olha só. Que pressão. Olha a. A poeira levantando. Aí galera. Nós. Olha lá. Os caminhões passando lá em cima ó. E nós estamos desviando. Da subida. Lá tem muito buraco galera. Entendeu? As vezes eu gosto de vir por aqui. aqui. Olha lá a pista lá na frente. Eu vou ver se o tio me deixa eu dormir aqui. Nessa noite aqui. Nessa fazenda aqui. Eu já vim descarregar aqui. Eles já me deram. O pouso aqui uma vez. Eu vou achar um lugar para. Estacionar. Estão fazendo uns amigos meus aqui ó. Estão fazendo uns amigos meus aqui ó. Estão fazendo uns amigos. Para estertar. Talvez seja ou seja, est Aff. É lindo hein Olha só Que Que coisa mais linda Que é esse caminhão Valeu Vou pernoitar aqui Depois eu volto